Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Vamos aqui a duas manchetes rápidas Uma é que o Netanyahu disse que um confidente da Casa Branca Havia afirmado para ele que a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém Deve acontecer dentro de um ano Ele falou isso em uma viagem para a Índia Quando estava indo de Nova Delhi para Gujará Em contrapartida, o presidente americano Donald Trump Desconversou Ele disse que não vai ser assim tão rápida Essa mudança E que o primeiro-ministro Bibi Netanyahu Talvez tenha se equivocado Então ele desmentiu essa notícia De que isso vai acontecer em um prazo super rápido Ele falou também que vai ser uma embaixada Que não vai ter tanto custo Como é que aconteceu em Londres durante o Obama Que foi mais de um bilhão de dólares Já Mahmoud Abbas Ele disse quarta-feira agora 17 Que em um discurso Que Jerusalém é o portal para paz ou guerra E quem vai decidir isso vai ser exatamente o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Escute aqui o que ele falou nesse discurso Em comentários ele fez um discurso abordando a conferência internacional Al Al-Azhar Em apoio a Jerusalém no Cairo Isso quarta-feira 17 Abbas afirmou que os palestinos ainda estão buscando a paz E usarão todas as opções disponíveis Mas não usarão violência ou terrorismo para alcançar isto Vindo da boca de Abbas é muito confiável Embora Abbas não tenha esclarecido as opções disponíveis Para as quais ele estava relacionado Ele ameaçou perseguir o Estado palestino Por meio de fóruns internacionais E do Tribunal Penal Internacional e ICC Enquanto continuavam os esforços para obter participação plena nas Nações Unidas Bem como esforços contínuos para se juntar a centenas de convenções e acordos Abbas pediu aos países muçulmanos e árabes que tomassem medidas práticas Para impedir Israel de cometer mais violações contra a cidade de Jerusalém Ao mesmo tempo em que ele incentiva os árabes e os muçulmanos A visitar Jerusalém como sinal de apoio à cidade Estamos no meio de grandes desafios E diante de uma grande conspiração voltada para Jerusalém Disse Abbas a uma multidão de muçulmanos e clérigos cristãos Em Al-Azhar O principal banco de aprendizagem para os muçulmanos sunitas do mundo Jerusalém será um portão para a paz Somente Escute isso aqui Eu vou repetir de novo A audácia e o tom Ameaçador do Abbas Jerusalém será um portão Para a paz Somente Se for a capital da Palestina Olha a audácia dele E será um portão de guerra Medo E ausência de segurança e estabilidade Se não for Disse Abbas É o portão da paz e da guerra E o presidente Trump deve escolher entre os dois O líder palestino Marmoud Abbas Também desafiou abertamente os Estados Unidos E o presidente Donald Trump Dizendo que sua decisão de reconhecer Jerusalém Como a capital de Israel Era pecaminosa e mal intencionada E no final de semana ele jogou uma maldição Para que a casa de Trump seja toda destruída Então essas são essas pequenas manchetes De como está o mundo no Oriente Médio Quando o Netanyahu foi desmentido por Trump Que diz que dentro de um ano Haverá mudança da embaixada norte-americana De Tel Aviv para Jerusalém Muitas coisas estão ocorrendo neste início de ano É um ano promissor E que as profecias estão avançando rapidamente Tem uma outra matéria Eu vou relatar para vocês Que é uma pandemia que já está acontecendo lá na Uganda E remonta da época dos Astecas 500 anos atrás É um outro tipo de doença E o que está escrito lá em Mateus O que é Que viriam pestes Rumores de guerras e guerras Terremotos Então estamos vendo as profecias desenrolarem-se A nossa frente A pergunta é Como está a sua vida Com Deus Você está caminhando no caminho estreito Ou tem passado para o caminho largo O tempo está voando Já ultrapassamos a metade de janeiro de 2018 O mundo está numa revolução em todos os sentidos E a sua fé Como está inabalável Fique firme Porque o nosso tempo aqui neste planeta Está por um fio Breve ouviremos uma trombeta soar E aqueles que têm sido fiéis ao Senhor Acenderão aos céus Romperão a gravidade E estaremos com o Senhor para todos sempre Uma mesa já está posta Tenha isso como alvo da sua vida Participar deste grande banquete Que já está preparado Para os que são fiéis ao Senhor Que Deus te abençoe poderosamente